E essa outra aí, ela só vai matar a sija, não sei quem está. E essa outra aí, ela só vai matar a sija, não sei quem tem. Meus amigos, eu voltei. Estou aqui de novo, em Nova Venécia. Na Império Pub, com o Lucas Mene Gabriel, no Até Logo. Lucas Mene Gabriel, monda a abertura pra nós aí. Se liga no que vem por aí, roda a vinheta. Que agora é nóis, pai. Vai sentir muita saudade? Com certeza, com certeza. Eu adoro o Lucas. Amo o Gabriel, que tá incapaz. Hoje você vai pegar o quê? Hoje eu vou pegar o Brasil, amor. Vou arrasar? Vou arrasar, quero pegar três hoje. Hoje eu tô igual melancia quente. Hoje eu vou fazer a gente passar mal. Tem que limpar o botão pra se passar. É, eu esqueci, pô. É que não pode falar, não. Tem mulher que eu... tem contatinho meu que tá assistindo. Tem que arrendar pra uma mesa pra isso mesmo, ó. Se mamãe ver, dá problema. É só imaginar, não pegou ninguém. Vou pegar outra, vou pegar outra. Quer ver, quer ver, quer vir cá. Quer vir, quer vir, quer vir cá. Eu tô com vergonha do time. Eu falei que você é a mina mais linda dessa festa. O que o cara quando não quer pegar faz, né? Olha, você namorou há muito tempo, né? Namorei. Terminou? Terminei. Que coisa boa, senhor. Tô precisando desencalhar a vitória. Tem que arranjar o namorado. Você vai ficar patitinho. Vivi em meus pensamentos, mas não perto de mim. Sentir a cantada aqui agora. Você pegaria? Chorei. Não posso. Eu tô solteiro, mas tô comprometido, entendeu? Ah, eu não entendi. Lucas, você... Namorando solteiro. Pegaria? Rapaz... Se caísse na rede, né? Eu não sei... Nem sempre... A primeira impressão é que fica. Até ontem o tio jeava. Até ontem o tio jeava. Tô aqui com ele mais uma vez. Nova Vanessa de DJ Jeando. Perceber o DJ mais estourado do Espírito Santo. Onde vai comer? Ele falou aqui um negócio. Você é estourado? Não... É sim, quer ser. Falaram que é, mas não é. Você parece o Leo Santana, velho, se você falar isso? Igualzinho. Você é alto e tal. Para danadinho, eu sou o irmão do Leo Santana, velho. Faz o L, faz o L. Faz o L. Sim, gente. Apaga a luz de dor. Faz o L, faz o L. Ai, safada. Toma, 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 toma a balança.